Fala galera, estamos aqui de filhotinho no Sass, olha só o meu tamanhozinho pequeno, miniatura, recém-nasci, quer dizer, não foi recém agora que eu nasci, mas eu tô pequeno ainda, criancinha. Aqui está minha mãe... Que isso, Dilo? Sai pra lá, bicho. Ameaçar ele aqui, ó. Tentou me pegar o melhante. Sai pra lá, ó. Sai daqui. Ih, tá chegando aqui o nosso pai ou mãe, não sei nem quem é. Acho que é mãe. É mãe, pelo visto. Tá ameaçando. Enquanto isso, tá o pessoal ali, ó, tomando banho de boa. Eu tô aqui... Ô, tá vindo um giga dali, ó. Ui, meu Deus, socorro. Aqui a mãe tá ameaçando o Dilo. Sai pra lá, Dilo. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vou dar um pisão, vou dar um pisão. Ó, ó. Ah, não. Tá atacando a mãe. Caraca, que Dilo louco, véi. Atacando a nossa mãe gigantesca. Tá, vou entrar aqui no meio do ninho, ficar escondido. Só que não, né? Olha o Giga vindo. Olha o Giga vindo. Ai, socorro. Ó, pisou. Nossa, podia ter dado um chute que ia acertar na cara do Dilo. Socorro. Tem o Maiazinho aqui também, buscando refúgio atrás de nós. Eu tô aqui, ó. No meio. Toma, quase. Pegou quase. Opa, mãe. Cuidado. Ou vai pisar em mim. Vai pisar em mim. Caraca, passou perto. Quase pisou em mim. Vou dar um 360. E... Ah, tá difícil. Demorado. Aí, pronto. O Dilo ainda tentando. Qual é, Dilo? Desiste. Você não vai conseguir. Ó, deu pisão ali. Beleza. Quase. Agora. Ó, quase pegou. Esse Dilo, eu acho que ele tá brincando, na real. Tô trolando. Ó, ó. Calma. Chega perto. Já sabe. Ai, chegou outro Dilo. Ai. Vou dar um pisão. Ai, dei pisão já. Ai, tá expulsando. O que é isso? Cara, tá expulsando outro ali, ó. Caraca, se morderam. Rebelião, rebelião. Atacou. Tá, né? Vamos se afastar da carcaça. Deixar ali pro Dilo. O Dilo tá nervoso. Calma, Dilo. Estamos saindo. Tudo bem que a carcaça tá próxima ao Ninho, mas não tem problema. Ei, chegou outro aqui, ó. Eita, chegando galera. Chegou todo mundo agora. Eita, nossa. Saíram do... Tavam ali, né? Tomando banho de boa. E agora acordaram. Aí, pessoal. Boa. Barreira protetora agora. E aí, chegou todo mundo. Aí, agora chegou a galera. Caraca, cavalaria agora. Tem outro ali. O que a gente faz? Fica aqui no meio, né? Não tem o que fazer. Caraca. Tomou. Quase, quase. Quase que o Dilo foi pro Belelé, ó. Passou perto, essa. E eu aqui, só em volta. Ih, eu tenho que comer. Caraca, agora que eu vi. Vou comer. Take goods. Vamos pegar até uns 150. Não sei se vai ter mais filhote. E... Não, aqui tá bom. É, 160. Pronto. Tá bom, assim. Não precisa mais nada. O Dilo só queria comer. E os outros pisando e chutando. Coitado. Ô, 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 ô. Calma. Tô aqui. Pisou no ninho. Eita, nossa. Pisou no ninho, velho. Calma. Tô aqui, tô aqui. Tô bem, tô bem. Fiquem tranquilos. Eu tô até com medo aqui. Vai que dá um pisão, um chute. Aí eu já era. Vou pra além. O Maiazinho aqui. E aí, Maia. Tá vivo ainda? Eita. E aí? Tranquilo, amiguinho. Aí, ó. Deixa eu ir pra cá e agora pro lado. Pera aí. Deixa eu girar. Tem que tomar água. Vem, Maia. O Maia é meu pet. Se bem que ele é quase do meu tamanho, né? Ah, tem que chegar pra tomar água. Muita lentidão. Três dias depois. Odilo, eu lhe mando amizade. Beleza. Tá ali tranquilo. Tem um carno do outro lado. Agora que eu ouvi. E aí, beleza. Geral tomando banho. Só tem que tomar água. Com licença. Me dá licença aí, Maia. Obrigado. Ih, bora tomar água? Vamos lá, então. Não sei nem como é que tomar água. Acho que eu tenho que ir mais pra frente. Aqui, ó. Vamos lá. Tome água. Pronto. Consegui. Tudo bem que eu tive que entrar dentro da água, mas... Tô conseguindo tomar agora. Perfeito. Aí. Saciando a sede. Tomando de boa. E pronto. Acho que já deu. Aí, já deu. Agora sim. O carno já se levantou lá do outro lado. Tá passeando pra lá e pra cá. Deixa eu sair da água agora. Ah, não tô conseguindo. Ah, tá difícil. Tô sendo puxado pra água aqui. Pra dentro da água. Aí, saí. Beleza. Ah, agora sim. Agora eu tô aliviado. O Maia ali tá meio desconfiado por causa daquele idilo que tá... Parece um cisne, hein? O jeito que ele tá... Ué? Cadê aqueles dois puertos que tinham aqui? Foram embora, velho. Os caras saíram e deixaram a gente. Que isso? Eita. Ficou só esses dois agora me protegendo. Beleza, né? Tudo bem. Não tem problema. Os outros saíram pra... Sei lá. Passear por aí. Ou criar uma nova manada, quem sabe. Pode ser, né? O que foi, pequeno? Tô aqui contigo. Relaxa, Maia. Fica, Tranks. Ali o dilo... Ele já comeu a carcaça? Deixa eu ver. É que é verde. Mal dá pra ver. Ali tá ela. Tô vendo aqui. Bom, ainda não. Ih, o que que houve? Tá todo mundo vindo aqui me proteger. O que que aconteceu? Quer algo em volta? Não, não tô vendo nada. Não, só vieram mesmo pro lado. Muito obrigado. Agora eu volto pro ninho. E... Bom, pelo que parece, não vai ter filhote mais. Porque a fêmea não tá em volta do ninho. Tipo, não tá em cima do ninho, na verdade. Não é chocando, nem nada. Então eu vou comer. Vamos lá, vamos se alimentar. Ah... Até pra comer é difícil, velho. E que vida difícil de deportar Sauron. Tá louco. Aí a gente tem um castigo aqui. De Lofossauro tentando devorar a gente. Giga que apareceu ali. Tentar tomar água também é difícil. Mas a gente consegue, né, galera? Não vai dar não. Tá pra lá, velho. Vou ameaçar. Aqui pra ti, ó. Ó, aqui pra ti, ó. Ó, ó. É isso que tu vai tomar e chegar perto. Aqui, ó. 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 Você está me desafiando, é? Não. Seis horas e meia depois. Aí. Já se passou alguns minutos. O nosso querido de Lofossauro acabou se assustando com a nossa presença. A nossa ameaça. Eu já tomei água aqui. Vocês sabem como é que é tomar água, né? A dificuldade que a gente tem. Eu vou até sair dessa água aqui porque eu já tô traumatizado. Deixa eu ir pra cá, ó. A nossa mãe, ela tá tomando um banho ali. O nosso pai tá aqui do nosso lado. O maia provavelmente vai crescer daqui a pouco porque ele já tá um tempão desse tamanho. Já tô bem maior que ele até, ó. Pode ver. Eu tô 0.209. Aí. Vou ficar olhando pro maia. Daqui a pouco ele cresce. Ó. Vamos deixar, né? Quando ele tiver o tempo dele, ele cresce aí. Agora em volta a gente pode ver que não tem nenhum outro carnívoro. Aquele carno foi embora também. Olha só, ele cresceu, viu? Aí, ó. Falei? Viu, ó. Azulzão bonito. Bom, aquele carno que eu falei ali não tá mais do outro lado. Ele foi embora também. Todo mundo foi embora. Menos aquele giga que tá vindo correndo alucinado lá. Já ameaçou, tá? Opa, vamos voltar pro ninho. Vamos voltar aqui. Nosso querido pet aqui também deu um grito. Vou dar um grito. Vou gritar. Aí, ó. Vamos, corre. Se bem que o ninho tá minúsculo agora comparado a mim. Ih, tá em posição do e-bote, velho. Vou dar uma ameaçada aqui, ó. Ó. Se liga. Deixa eu sair de perto desses gigantes aí, porque o pisão dele é fatal. Vou dar um chute. Ô, cuidado aí. Caraca, eu chutei o Maia, coitado. Vou ir pro lado, pra cá. Deixa eu me afastar mais. Ó, o giga parece que tá indo embora. Ficou com medo. Isso aí, vai embora. Aí, ó. Relaxa, Maia. Botou pra correr. Acho que foi o Maia que assustou ele. Coitado, a gente zoando o Maia. O Maia aqui do nosso lado. Sempre presente. Em todas as aventuras. Fugindo, se escondendo. Ah, eu preciso comer. Ih, rapaz, e agora? Eu não sei se eu consigo comer do ninho mais. Eu já tô grande. Deixa eu ver, vamos tentar. Vou me aproximar aqui. Ah, bora. Ah, extrema dificuldade que a gente tem, infelizmente. Vai. Ai. Aí. Será que eu vou conseguir? Eu acho que não, na real. Mas nunca eu sou tentar. Vamos ver. Acabei chutando aqui sem querer. Pera aí, vamos ver. Pra cá, aqui. É, galera. Não tem como comer do ninho. Pelo menos eu não tô conseguindo. Eu acho que tem pouca comida pra gente já. Vamos ter que sair e explorar. Deixa eu ver onde é que a gente pode ir. Acho que pra cá deve ter comida. Ó, os nossos pais estão dentro da água ali. Eu vou seguindo pra cá, ó. Pera aí, deixa eu ver quanto é que eu tô. Duzentos e quatorze. Beleza. Aí. Vamos explorar agora. Bora. Fazer uma migraçãozinha pra dez metros de distância. Acho que é aqui. Vai, Maia. Utiliza o faro. Cheira aí pra mim. Procura comida. Isso aí mesmo. E a pau. O Giga tá ameaçando. Voltou o Giga. A gente expulsou e retornou. Criou coragem. E tá vindo pra cá o menino. Eita, nossa. Vou dar um grito de socorro. Socorro. Ih, rapaz. Ele tá passando aqui, ó. Ele tá atrás de alguma coisa. Ah, ele tá atrás de um rex ali, ó. Ih, rapaz. Virou pra cá. Ih, tem um sucumimo aqui. Agora chegou todo mundo. Eita, nossa. Chegou tudo agora. Socorro. Socorro. Eita, tem sucumimo ali. Tem Giga Lutonsauro grande ali. Tem Rek Sub ali do outro lado. Sub não, né? Filhote, pelo menos é o que pareceu. Ali do outro lado. Vai, Maia. Defende a gente. Vai pra cima. Eu vou nada. Coitado do Maia, velho. Vou chutar pra ti, ó. Ah, mandou amizade. Mandou amizade. Tá em posição de ataque. Ai, toma. Quase. Sai pra lá. Ô, tô atacando o Porta, velho. Ainda bem. Não. Ainda bem não, né? Coitado. Mas, pelo menos, não é a gente. Que é filhotinho. Aguenta menos. A mãe e o pai ali aguentam bastante. Então, tá tranquilo. Ó, o Giga ameaça. Será que o Giga vai caçar o sucumimo? Eu acho que ele vai caçar o sucumimo. Aí, ó. Tá indo atrás dele mesmo. Aí, ó. Ó o pisão. Chegou perto. Toma. Ai, nossa. Sai de perto. Sai de perto. Ih, socorro. Ó o Giga. Ih. Não, 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 não. Nossa, ainda bem. Caraca. Tudo bem que tá meio longe, né? Mas vocês sabem como é que é. Ó, mandou amizade ali. Tá conversando com o Porta. Isso. Conversa entre si. Eu tô de boa indo pra lá. Fugindo. Ó, o Giga foi embora. Aê, perfeito. O Giga foi embora. Tranquilo. Aí, ó. Um a menos. Agora só falta sucumimo aí. Ah, vem aqui sucumimo. Vem. Ó, vem aqui. Eu dou pisão. Ah, pô, vem aqui. Ó, ó. 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 O Maia gritando amizade pra mim. Isso aí. Vai acertar. Vai pegar, vai pegar. Aí, ó. Toma. É agora, dá um chute. Não, passou longe. É, não ia dar em nada o chute. Eu tô dando aqui as calas erradas. Aí, ó. Tá passando perto. Tomou. Quase, quase, quase. Quase, velho. Quase. Passou perto do novo. É, beleza. Ele tá tentando, ó. Tá sentindo um local exato pra morder. Eu vou ficar aqui no Nimes. Foto isso. É o único local que eu tenho que ficar mesmo. Não posso ir pro meio do mato, senão é mais fácil pros predadores. Os nossos pais não vão conseguir acompanhar a gente. É verdade. Ó lá, ó. Tá indo pra cima. Tá todo mundo indo. Toma! Aê! Finalmente! Depois de anos de batalha. Eu quase virei adulto aqui. Deu tanto tempo que passou. Tá, o outro lá gritou. O Giga. Até o Maigrito. Aê! Finalmente! A gente já tá ficando da noite, aliás. Olha lá, ó. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Lembrando aí que o link do Sass tá na descrição. E caso você quiser, por favor, se inscreva no canal. Que é muito importante pra receber aí as notificações. Ativando o sininho, principalmente. Tá bom? Valeu e... Fui! Tchau! Minha cabeça nem parece direito aqui. Ah, agora sim. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri